Oiê! Eu sou a Maré e esse é o meu bloquinho! Hoje vamos aprender a desenhar uma vaquinha de um jeito muito divertido, usando apenas três letras. Olha só! Você vai precisar de uma letra A, uma letra L e duas letras O. É isso mesmo! Alô? Primeiro, faça o A. Assim, com uma barriguinha meio curvada mesmo. Aqui do lado, faça o L, de forma que ele fique encostado no A. Agora, faça as duas letras O, uma coladinha na outra. Assim. Tá vendo a nossa vaquinha? Não? Então, é só terminar os detalhes. Complete as patas assim. A cabeça e o focinho, assim. Não se esqueça das tetinhas e nem dos chifres. Agora, é só acrescentar os detalhes, como as manchas... E a cauda... E a nossa vaquinha já está pronta! Pinte com as suas cores favoritas! Foi muito fácil, né? Espero que tenham gostado! Um beijinho da Maré! Tchau! Gostou? Então dê um joinha, assine o canal e não se esqueça de mandar o seu desenho pra mim! E o beijinho da Maré dessa semana vai para... Pro canal da Juju Oliveira! Pra Emili Rosa! Pra Giselda Evelyn! Sexta-feira que vem tem mais! Tchau!